A jovem cantora Ludmilla terá um ano de 2016 um tanto quanto confuso. Será envolvida em questões de trânsito e embriaguez. Eu sou o pai Francisco Borges e lançarei as minhas 300 previsões para o ano de 2016 no dia 11 de janeiro de 2016 aqui no meu canal. Não perca!